Deu boa noite a todos aqui dessa chacra maravilhosa, o motivo maior do aniversário do nosso prefeito pra ele os nossos parabéns, os nossos votos de muita saúde, de muita paz e de muitos anos de vida pra que a gente continue a desfrutar e a se deleitar da sua amizade e do seu carinho com tantas pessoas aqui dessa região Cariri-Oeste, que é a cidade de Campos Salles fiquei muito orgulhoso, muito feliz em poder vir participar desse momento tão especial pra você e pros seus amigos porque a gente sempre passava aqui por Campos Salles mas nunca tinha vindo pra fazer um show enquanto dupla e agora sozinho principalmente então tô muito feliz por estar aqui agradeço ao meu amigo João Paulo pelo contato João Paulo Arraes, muito obrigado pelo contato e pra o prefeito, pra não passar em branco como eu sou poeta e dizem que eu sou poeta eu queria apenas registrar a conversinha dizendo assim hoje é um momento extraordinário de comemorarmos com o nosso prefeito nossos parabéns e o nosso respeito por 6.8 e o aniversário faltam 32 para um centenário e de longe tô vendo que o senhor tá bem crédito, voto, história ele é quem mais tem em Ceará, Nordeste e por todo o Brasil o senhor é 10 e eu dou nota mil no aniversário quando fizer 100 valeu!